Oi, pessoal! Oi, minha equipe! Tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a linha do canal Costura Sem Frescura, tá? E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, já tenta em se inscrever e ativa o sininho. Por que é importante ativar o sininho? Pra toda vez que eu soltar um vídeo ou tiver numa live ao vivo, você já receber a notificação aí que a gente está soltando algo novo pra você assistir, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, gente! Oi, minha equipe! Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje temos um vídeo muito legal pra vocês, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero falar pra vocês, pessoal, quem quer aprender a fazer lingerie na máquina doméstica, tá? Não perca, gente! Essa é a última semana do nosso cupom de desconto de 40%, tá? Cupom ROLOWIN40. A partir do dia 1º de novembro, nosso custo vai voltar pro valor normal, tá? A gente nunca deu um desconto tão alto, por isso que a gente deixou praticamente o mês inteiro esse cupom. Muita gente adquiriu o nosso curso pra não perder essa oportunidade, tá? Porque não vai ter fácil outro cupom igual esse, com esse desconto não vai ter, gente, quase metade do valor do nosso curso, tá? Então, se você tá esperando aí pra fazer ainda, pensando, aproveita, gente, aproveita o cupom de desconto, tá? Vou deixar ele aqui abaixo nos comentários fixados pra vocês, tá? Na descrição do título do vídeo, tá bom? Gente, então, o vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre viés neutralizante, tá? Viés de elástico neutralizante. O que que é um viés neutralizante? Você sabe o que que é um viés neutralizante? É um viés de elástico, tá? Que você pode comprar apenas ele e usar pra todos os tipos de tecido, todos os tipos de cores, tá? Aline, existe isso? Existe um viés assim? Existe, pessoal, existe sim. Vou mostrar pra vocês ele agora, tá? Mas antes de mostrar pra vocês o viés, eu quero mostrar pra vocês que eu cortei aqui algumas calcinhas Clélia, que é a campeã de vendas atualmente no nosso ateliê. E eu cortei aqui, ó, cores assim bem, bem fortes, bem estimativas mesmo, pra vocês verem o tanto que esse viés pode ser usado em qualquer cor, tá? Então, eu cortei aqui um amarelo com lavanda, cortei um rosa pink, tá? O rosa pink, ele é bem forte, tá? E cortei aqui, ó, esse lavanda, um roxo, peraí, que a minha linha da Overlock veio junto com a calcinha. E cortei essa lavanda aqui, ó, que é um tom forte, ainda tem flores aí. Então, três cores bem fortes nessa calcinha pra gente usar o viés neutralizante, pra você ver que ele é... Se você não tem facilidade, principalmente pra quem tá iniciando, tá, gente? Pra quem vai começar agora, não tem condição financeira de investir em várias cores de viés de elástico, né? Em vários rolos de elástico primavera. Você pode comprar só essa cor, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora. E você pode usar em qualquer cor, qualquer tom, no branco, no preto, nos coloridos, nos lisos, estampados, que vai dar super bem, gente. Sabe qual cor que é, pessoal? É o cinza, tá? E hoje eu trouxe dois viés aqui pra vocês verem, no tom cinza, na cor cinza, pra vocês conhecerem, tá? Primeiro é esse aqui, tá? Que é o aço, mais conhecido como aço, cinza aço, tá? Esse aqui, é... Eu comprei na loja do Juninho, Rendas e Lycras, tá? O rolo fechado dele, esse é o Malva na cor aço, tá? É um tom de cinza escuro, cinza chumbo. É... Vocês já viram quando a gente usa o cotton cinza, mescla? Ele não combina com qualquer tom de viés, porque o cinza, o mescla, ele neutraliza as cores, tá? Mesma coisa a linha, tá? Se você não tiver linha pra costurar tecido todas as cores, você pode usar o cinza claro pra tons claros e o cinza escuro pra tecidos escuros, que ele também neutraliza, ele praticamente uniformiza qualquer tom, tá? Aí, eu trouxe esse aqui, ó, que é o Malvolezinho, de 16mm, no tom, na cor aço, tá? E trouxe esse aqui, gente, que é o mescla mesmo, que é o viés melange. Esse aqui também é da loja do Juninho, Rendas e Lycras, tá? O melange, ele é parecido com o Pampa Comforto, porém, gente, ele é mais macio, ele não é seco. Mas, assim, eu falo que ele parece com o Pampa, por conta das listrinhas que ele tem uns reguinhos, olha. Parece muito com o Pampa, mas ele não é, tá? Igual o Pampa, ele, olha, ele é bem mais elástico e ele é macio, ele é grossinho, né? Fininho, igual o Pampa. Então, é um elástico que ele é muito bonito, pelo tom de... O tom de mescla, que ele fica, parece um tigrezinho, tá vendo? Então, ele fica bonito em qualquer tipo de tecido, tá? E a gente vai passar todos esses dois aqui, nessas calcinhas aqui, lá na galoneira, tá bom? Pra vocês verem como que fica legal. Pessoal, já posicionei o meu aparelho, tá? Primeiro eu vou passar esse aqui, ó, que é o cinza aço, tá? Pera, só um pouquinho, gente, esbarrei na câmera, perdão, tá? Tá muito pertinho, quero que pegue bastante aqui pra vocês verem. Primeiro eu vou usar esse cinza aqui, ó, nessa daqui, ó, nessa coxinha. Deixa eu ver, eu não testei aqui, porque eu não cortei um pedacinho desse retalho, mas vou ver se a tensão tá legal, tá boa sim, tá ótima a tensão. Essa cor aqui, gente, o aço, ela é uma cor nova, eu nunca tinha visto essa cor de perto, tô conhecendo ela agora, e lá na loja do Juninho, Rendas Lycras, tem praticamente todo o material nela, mas é uma cor muito bonita, é um cinza forte mesmo, cor de chumbo, é uma cor bem bonita. Você, pelo menos, ouvi lá, renda, vi alça, vi elástico, tá? É uma cor bem bonita. Não sei se é lançamento novo, se é alguma cor antiga, não sei, eu confesso que eu nunca tinha visto, tô descobrindo ela agora, aqui, ó. Passei aqui, e aí eu vou fechar a lateral dela, porque eu já vou passar na cintura de uma vez. E aí, nas outras duas, eu vou passar o outro, tá? O melange, que é o mais comum de se achar, tá? Por isso que essa cor aqui, eu não sei se vai ser tão fácil de vocês acharem ela na cidade de vocês. Mas aqui, eu só vi dela na loja do Juninho, Rendas Lycras, tá? Mas, como o outro melange é mais fácil de achar, todos os lugares praticamente tem eles, né? Caso você não compre na loja do Juninho, Rendas Lycras, vai ser mais fácil de você encontrar ele, tá? Agora eu vou tirar esse daqui e vou colocar o outro. E agora, nós vamos passar esse aqui, ó. Que é o melange, que é o cinza mescla, tá? Então, eu vou usar ele na... Espero que dê, tá, pessoal? Porque eu cortei um pedaço. Então, espero que dê pra passar nas duas calcinhas, tá? Então, vamos lá. Isso, eu vou passar na amarelinha também, porque o amarelo é uma cor muito forte, né? Não é qualquer viés, qualquer lástico que vá sentar com ela, né? Por ser uma cor bem chamativa, né? E aí... E aí... E eu também deixei pra passar com ele, como ele é mais fácil de achar, em várias lojas tem dele, deixei pra passar a lisa, né? E a estampada. E aí, vai ficar... Uma de cada, pra vocês terem a noção de como que fica bonito. Eu, particularmente, eu prefiro esse aqui, tá, gente? O melange. Não que o aço não seja bonito, o aço é lindo. Mas eu acho que o melange, ele fica mais bonito pelo efeito que ele dá na peça, tá? Vou fechar a lateral e já volto pra gente passar a cintura. Gente, eu tinha esquecido de passar em uma das pernas da amarela, até eu fui lá fechar. Aí, voltei pra passar a perna. Mas já vou aproveitar que eu passei a perna, que eu tô com medo desse pedaço que eu tô aqui e não dá. Então, eu vou passar logo a cintura, tá? Da rosa, e qualquer coisa amarelinha fica só nas pernas, viu? Porque eu não tenho certeza, porque eu cortei uma calcinha muito grande. Eu cortei cinco metros desse elástico. E só vou cortar uma calcinha bem grande. Então, não sei se vai dar pra passar a cintura. Mas acho que vai dar sim, tá? Vamos lá, então, gente. Ver como é que ficou, tá? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês a clélia com viés aço, tá? Com cinza, tá? Lembrando, gente, que esse tom de cinza aqui, tem esse aqui que é o aço mais escuro. Mas tem um... Um que eu acho que é prata, que ele é um pouco mais claro que esse também, tá? Mas eu prefiro o escuro. Eu acho que o escuro neutraliza mais. Pra vocês verem como ficou bonitinho, olha. Que gracinha. E o tecido é lavanda com flores rosinha e preto. Olha como ficou bonitinho. Eu tô, assim, um pouquinho desacostumada com esse viés de 16. Porque eu tô acostumando agora a usar só de 2,5. Então, quando eu faço alguma coisa com um de 16, fica, assim, me estranhando um pouco, tá? Mas eu não sei se tem desse aqui de 2,5. Mas deve ter. Se tiver, deve ficar mais bonito ainda a peça, né? Pra vocês verem. Como super combina, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês o melange. Então, eu nem fiz o travete, não. Eu vou fazer depois, tá? Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. O vídeo muito longo fica cansativo pra assistir, tá? E todo mundo quer chegar logo na parte final do vídeo pra ver o resultado, né? Olha pra vocês verem, gente. Eu, particularmente, eu gosto mais desse. Olha pra vocês verem como ele dá um efeito bonito. Parece um tigrezinho. E olha como ele assenta bem na peça, tá? Esse que é uma pena que ainda não lançaram ele de 2,5. Porque eu acho que ia ficar maravilhoso, tá? Mas tem ele só de 16, mas ele fica muito bonito, pessoal. Ele neutraliza demais. Olha a amarelinha pra vocês verem. Aqui é um tom de rosa bem forte. Olha como ficou bonito. Deixa eu mostrar pra vocês a amarelinha também, como ficou linda. Olha pra vocês verem. Eu acho que esse viés melange, acho que todas as costureiras tinham que ter dele no ateliê. Porque na hora que faltar o viés da cor... Até mesmo se você não tem condições, você pode fazer mil calcinhas, um de cada cor. E em todas, você vai poder usar ele, tá? Que ele não diferencia, ele combina com tudo. Ele é tipo o cotton mescla, o cotton cinza. O cotton cinza combina com qualquer tom de elástico e de viés. E o viés cinza, o mescla, combina com qualquer tom de tecido, pessoal. É o viés... A gente chama isso de viés neutralizante. Que é um viés que neutraliza qualquer cor de tecido. Indiferente se é claro, se é escuro. Ele vai valorizar a peça do mesmo jeito, tá? Então, se você não tem condições de comprar vários rolos de todas as cores, compra só esse, tá? E aí, você vai comprar a linha, tá? Aqui eu até, ó, coloquei as retas cinza que eu tinha, mas eu não tinha fio. Aí, eu coloquei o fio satinho, que o satinho é meio puxado pro cinza, né? Olha, não dá nem pra ver direito, ó. O Mc super combinou. Ficou um tonzinho de roxo, levinho, mas quase não dá nem pra ver, tá? Parece que é cinza, mas não é. O fio eu usei o satinho. Olha pra vocês verem como ficou bonitinho, gente. A Clélia, ela já tem a beleza dela que valoriza qualquer tecido, qualquer cor, né? E aí, a gente vai ainda colocar esse viés lindo. Eu acho ele muito bonito. Eu falo que ele tem um tigresado nele, gente. Então, pessoal, essa é a nossa dica, tá? De viés neutralizante, né? Que é o viés melange, o cinza mescla. Se você quer fazer lingerie, mas não quer gastar com muito elástico, com muito... Ah, eu não posso comprar todas as cores. Ah, eu vou gastar muito dinheiro se eu for comprar todas as cores, né? Não compra todas as cores, pessoal. Compra só aí uns dois rolos desse aqui, ó. Do viés melange. Esse aqui é lá da loja do Juninho, Rendas Lycra. E aí, você pode abusar, usar e abusar de todas as cores, tons de tecidos, tá? Pode usar na microfibra, pode usar no colton, pode usar na lycra. Pode usar na qual que você quiser, tá? Que ele vai dar o mesmo efeito. Ele vai neutralizar todas as cores e todos os tecidos, tá? O molde dessa calcinha que eu usei é o da Clélia, tá? Que foi doado no canal Clélia G, tá? Então, se você ainda não tem ele, eu vou deixar ele aqui abaixo na descrição pra você, tá? E aí, quem quiser comprar esse viés aqui, ó. Inclusive, esses cótons também, gente. Esses aqui, ó. Ela é da loja do Juninho, Rendas Lycra. Se você quer comprar cótons estampado bonito, assim, né? Você vê que as estampas são diferentes dos que eu vendo, gente. Estampas minhas são maiores, né? Do Juninho, é mais pequenininha. E quer comprar também o viés melange, tá? É só entrar em contato com o pessoal da loja do Juninho, Rendas Lycra. Os contatos que ficam aqui abaixo também, na descrição do título do vídeo, tá bom, pessoal? Então, não deixem de ouvir o recadinho no final do vídeo. Não se esqueça, gente. Última semana pro nosso cupom de desconto de 40% no nosso curso completo de lingerie na máquina doméstica, tá? E agora você já não tem mais desculpa que você tem os cótons pra comprar barato. Tem o viés que você pode usar em todas as cores e todas as estampas e todos os lisos, né? E ainda tem um cupom de desconto de 40% pra você adquirir o nosso curso e aprender a fazer lingerie, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Então, pessoal, o que vocês acharam aí do nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado muito dessa nova ideia que a gente traz aqui pra vocês todos os dias, tá? Mas antes de encerrar o vídeo, eu queria falar pra vocês que os contatos de todos os nossos fornecedores que a gente falou nos vídeos, tá? Loja Anacoltos e Aviamentos, loja do Juninho, Rendas e Lycras, loja Marco Peças, que é a mais nova parceira, da Dondoca Lacinhos, né, que fornece os nossos laços, etiquetas, contagens que fazem as nossas tags, etiquetas, logo marca, tá? Safra Etiquetas, que é a nossa queridinha que faz as plaquinhas. Tá tudo aqui abaixo na descrição do título do vídeo, tá? Basta você tocar no título do vídeo, na setinha que fica logo à frente, indicando pra baixo, vai aparecer uma descrição, tá? Nessa descrição tem também lá os links pro nosso curso, link pros e-books de moldes, link pro nosso mini curso de lingerie feminina. E logo em seguida vem os contatos de todas essas lojas. Basta você seguir a lista, lendo devagarzinho que você vai encontrar, tá bom? Os links pros nossos moldes grátis, que a gente deixa todos os dias aí pra você, também fica lá mais abaixo, tá? Então, leia tudo com atenção, devagarzinho, tem o nome das lojas, em seguida o contato. As que tem vendedores disponíveis, tem o nome de todos os vendedores, tá? Só você que lê com bastante atenção e devagarzinho, tá? Nossos moldes são salvos no drive do nosso celular. Então, se o seu drive não tiver cadastrado com o seu e-mail, do seu celular, você não vai conseguir ter acesso às nossas modelagens, tá? Então, assim, é um passo a passo muito tranquilo. Basta você parar um pouquinho e ler com atenção que você vai achar todas essas informações aí à disposição pra vocês, tá? Amanhã nos encontramos aqui novamente no mesmo horário pra trocar ideias e aprender muito mais sobre lingerie, tá? Repetindo, se você quer me ajudar, tá? Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha aí no vídeo, tá? Só apertar o joinha, o like lá. E também, pessoal, vou ser cara de pau, tá? Não pule os anúncios do nosso canal, porque são esses anúncios aí que ajudam o nosso canal a crescer e levar ensinamento pra você e pra milhares de pessoas e pelo mundo todo, tá bom? Até amanhã, gente!